Salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo aqui vocês vão estar vendo a grande final do nosso torneio de futsal aí Palácio das Artes, ver esse time do Lamaze Foi o primeiro torneio aí que o nosso time do Palácio jogou O nosso time não tem muita experiência em torneio Mas a gente conseguiu montar um time bem forte aí E graças a Deus conseguimos chegar nessa final, pessoal Então deixa o like nesse vídeo aqui Se você quer ver a gente levantando essa taça E como vocês viram, foi um torneio bem da hora com 4 times A gente conseguiu chegar na final e hoje vamos estar disputando aí a taça, mano Vamos ver o que vai dar esse jogo, tamo junto Deixa o like, me siga no Instagram se você não me segue lá ainda Pra eu poder estar fortalecendo E é isso, tamo junto e bora pro jogo Rapaziada, final agora Palácio das Artes vs Lamaze Tá aqui o troféu do campeão E o troféu do artilheiro, mano Troféu do artilheiro, Juninho Juninho tá com 6 gols Vamos ver se ele vai conseguir levar essa artilharia O Maçã que treinou a jogar de 07 Aí entra eu e Guilherme de 07 Não, mano, filho, ele é do Argerita O cara pode trocar de time? Não, mano, filho Mas você é ruim? Não, não, não Só pra nós entrar do 2 07 Pode não Ele pode trocar de time? Ele começou no Argerita Pode não, não, não Regra é regra, mano E o Miguelzinho? O do menino o time foi eliminado Não, não, não Não, não Não pode, não pode Não pode Não pode Ele não vai jogar Não pode Não pode Ah, essa torcida organizada aí, rapaziada Os torcedores fiel do Palácio compareceram aí Boa sorte aí pro Juninho, mano Vamos ver se ele faz mais 3 gols Mas você pode Continua atrás, pô Atrás No segundo tempo eu posso falar a esquerda, não? No segundo tempo? Pode Não, se tiver, se tiver outros 2 lá atrás, mano Mas segura aí, Luiz, por enquanto, mano Você tá jogando bem nas águas O que você acha que vai dar essa final aí, mano? Cara, vai dar um jogão Isso é que vai dar O que você vai fazer? O seu time ficou até agora, meu filho O seu time ficou até agora, meu filho Você não quer deixar, mano O papo é só eu, não Só tava botando pilha só Eu tava só botando pilha, mano Sem vacilo Mas os caras que não tinham deixado já, pô É, pô Ó, o time que vai começar vai ser o mesmo daquela hora, não é? Juninho, Grilo Luiz e o Zaqueirão Então, rapaziada Que 2P? Pires e Pedrão É, tudo bom Então, eu vou começar com 2 fixos É isso, e 2 na frente Tchau, tchau É o último jogo, rapazes, Avon. É todo mundo, mané. É todo mundo, mané. Você é doido? Você é doido, fi. Ô, Juli, toca na área, pô. Os caras estão indo tudo nele, fi. Vai sobrar um toda hora, você tá ligado. Dá no gol? Ô, vamo ficar ligados no jogo aí. Ó, vamo, vamo, gente, queiro. Vai puxando, vai, vai, vai. O time do estado tá parado. É, ué. Os caras estão gelados. Vai daqui, Bruno. Uma final de Champions League, os caras... Atenção. Atenção. Bora. Vai! Ó, Zagueiro, o Zagueiro! Dá no gol, dá no gol. Isso, tá bom, tá bom. No meio. De novo. Abriu. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Os atacantes. Domina. Escora, grilo. Boa. Boa, boa. Continua no pique. Bolão faz. Opa. 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 Os atacantes. Opa. Abre, abre, abre! Olha o jogo, pô! Abre, abre, abre! Abre! BELÃO! 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 BRÃO! LEVANTA! Olha, cara! Dá na área! Parece Juninho! Os caras... Volta, volta, volta! 1x1! Oi? Ei, joga lá o Rafa, senhor! Irmão dele sumiu! Irmão dele sumiu! Vai! 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 Isso! Boa, boa! Vamos embora! Pô, já foi, mané! Se tudo falta, já tá... Caralho, não tá pegando no gol! Volta, Javier, vem voltando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa bater ou não? Sim! Olá, senão! Calma! Calma, calma, time! Boa, boa! Fica, Luigi, fica! É nosso, é nosso! Dá na frente! Dá na frente! No gol! Vamos jogar pra frente! Tem que tocar a bola, time! Os caras estão cansados, velho! Ô, Grilo, vem pra esquerda, Grilo! Vai, Luigi, pra lá! Faz! Aê! Vem, Grilo, pra esquerda! Vem, Grilo, pra esquerda! Aê! Vem, Grilo! 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 Ô, ô, Emily! Pega o celular do Juninho lá pra mim com o Kaique, fazendo um favor! Ô, bom animar, Juninho! Tá ligado que você... Não, eu sei, você tá ligado que você demorou pra ligar, mas é isso! Boa, mulher! Que boa, filho! Ele vem pro meu lado que eu vou dar nele toda hora! Não, tá bom! Ô, eu posso voltar pro fixo? Posso voltar pro fixo? Volta, volta, volta! Continuar na pegada, filho! Primeiro ainda, foi tempo, pô! Foi parada, parada técnica! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Dá na área! Ah, zagueiro! Abre, abre, Juninho! Abriu, Luigi! Opa! Vamos! Vamos, vamos aqui, a Lancelior! Vamos aqui, Heró! Coz tem que ir embora! É direto, Juiz? É direto? Não é direto, não, filho. Deixa passar, não, Júnior. Pegou, não, pegou, não, filho. Segura, João. Vai virando. Vai virando. Olha o grilo, grilo. Puxa lá, Júnior, puxa lá, pô. Olha o grilo aqui, Luiz. Vai embora, grilo, vai embora. Olha o jogo. E? Cadê o amarelo, Juiz? Deu nada, mané. Cadê o Martinho? Boa, grilo. Boa, Luiz. Deixa bater, não. Boa, goleiro. Sobe, grilo. Sobe, grilo. Tira daí. Tira. Tira. Boa, goleirão. Boa, goleirão. Tira. Deixa bater, não. Boa, goleirão. Boa, é. É time, é time. Olha o mês aqui. Vira. Bebe água lá, bebe água lá, bebe água. Bebe água lá, tá cansado. Os moleque tá cansado, seu pernilongo lá. Pra botar a tropa agora? A tropa dos dois pieds. Não, não, não. Que isso aí? É, já tá feliz já, irmãozinha. Música Bate direto Zaidão É o rebote Manain Música 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 Olha o Grilo, vai embora. Calma, Luiz, do seu lado aí. Olha o zagueiro, do outro lado. Agora. Brinca aí, não, Juninho, pega fora. Tá não, filho. Opa! Esse zagueiro é igualzinho um carrapeta, ele é igual o carrapeta. Ah, velho. O Pires e aquele zagueiro não podem tirar o zagueiro. Não dá pra tirar o zagueirão agora. Não dá pra tirar o zagueirão aqui. Calma, calma, Grilo. Volta, Luiz, volta no fio. O zagueiro... É, não sei se foi no lugar do Luiz. O quê? Ele não conseguiu a bola. O que é isso? Ele não conseguiu. 1, 2, 3, 4 Agora Grilobre, Grilobre aqui, vai puxando Grilobre, vai puxando Grilobre, tá vazio aqui, goleiro. Violão na... Boa sorte aí pro Zunin, mano. Vamos ver se ele faz mais três gols. Foi gol? Achei que foi trago, mano. Aqui Grilobre. Aqui Grilobre. Boa goleirão, Courtois. O moleque pega demais. Boa, Courtois. Boa, Courtois. Boa. 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 Tira. Boa. Seu joelho tá doendo, mas vai doendo. Mas não pode tirar o Torre Gêmeas agora não, fi. Torre Gêmeas tem que ficar lá, fi. Ele que tá salvando lá atrás, fi. Pega a Torre. É nóis. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Joga a massa, Milene. Joga a massa fina nele, Tira. Se é que vai, não deu nada, não bora. Achei. Meu, Tira, vinha aí, Camila. Vamos lá. Tira, vinha aí. Traz ela, traz ela. Parece que vai jogar Luigi. Parece que vai jogar Luigi. O cara tá quase caindo, aí de cabeça não tá vendo. Vai com ele Juninho, vai com ele Juninho. Bolão? Ah. Eu falei, é os dois na frente. É os dois na frente. Não dá não. Mas na hora que ele apitou ele já apitou um ali já. Presta atenção, pô. Presta atenção. Ele já apitou um ali. Ele já apitou um recuo lá. Agora ele vai. Você que aceita a piadinha, você que aceita. Você que aceita a piadinha. Tempo? Eu acho que faltam uns 12 ainda. Juninho, bate você agora. Juninho, não precisa encher. Bate o colocado. Juninho, Juninho. Faz o gol, Juninho. E aí. E aí. Põe ele no lugar do Luíde, meu filho. Ele não vai falar. Tempo, 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 do nada, mas tá ganhando, rapaz. Seis minutos, tá 5x2 pra nós. Faltando 3 minutos eu coloco você no jogo. É, você carrega os moleque, você é pernilongo lá. Ah, e você gosta de jogar em panela também, Pedrão. Jogar em panela aí você vai botar um time mais rápido. Deixa os caras em campo. Não, deixa os caras, deixa os caras. O cara tá duro, rapaz. Mas mesmo morto, ele joga muito com a perna só e joga muito e leva o time, mano. 10x5 a suspensão. Caiu a nossa. Bate o negócio aqui. Olha o Rafa botando pro outro lado. De novo, querido? Motorregeno. Nossa. É a nossa, é a nossa aí, velho. Não é possível, cara. Isso é raça, Murilo. Que foda pra enzerraça, cara. Os caras estão com moleironia, Julio. Está adiantando toda hora. Presta atenção, Julio. Vai embora, Grilo. Vai com ele, Grilo. Vai com ele, Grilo. Boa. Faz, Grilo. É a nossa, é a nossa. É a nossa. É a nossa. É a nossa, é a nossa. É a nossa. Vai, Pedrão. Vai, Pedrão. Vai, Pedrão. Vai, Pedrão. Não, não, não dá. Acho que não vem de fundo nem de trás. Nossa. O que é isso aí, eu? Põe o line no lugar do zagueiro, velho. E o Pedrão vem para trás, filho. Espera aí. Hum, isso que eu tô falando. Tô rindo, é zagueirão. Pega, chuteira, boito. Não dá pra jogar agora. Vou postar no jogo, vou postar. Ah, goleirão! Dá no Kowalski. O Pedrão, filho. Vai pôr o penilo, pôr o penilo. Vai pôr o penilo no lugar do Luiz, então, filho. Pra acabar. Calma, tá contando quatro minutos. Quatro minutos, quem falou. Boa, torre. Volta, torre. Vai, torre, vai, torre. Vai debaixo, torre. Vai, torre, vai, torre. Vai, torre, vai, torre. Vai, torre, vai, torre. Vai embora, cortão. Bolão, moleque. Vira. Olha o jogo, torre. No Juninho. Abre, abre, abre. Abre a torre. Lá na frente, Juninho. Ah, meu Deus. Vai, torre. Faz o pivô. Na frente. Ah, Pedrão, é isso aí. Joga a massa. Faz o pivô, Pedrão. Vira, Pedrão. Bolão, moleque. Passa. Passa aí. Boa. Passa aí. Aê. Vem, vem, todos. Vem, todos. Passa aí. Passa aí. Passa aí. Passa aí. Faz o seu, moleque. Vem. Ah, o Juninho queria dar o gol pra eles. Ele é felicíssimo, é que ele é zagueiro. Vem. Joga a massa, Pedrão. Isso. É nossa. Joga a massa. Agora o contra-a-tape. O contra-a-tape. Ferrou. Eu vou tentar até agora, moleque. Vai embora que você vier aqui. Pedrão, Pedrão. Que? Pedrão, faz o Felipe Morquita. Não, 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 não. Tá faltando quantas horas? Mas deve está faltando os três. Quantas horas? Qu Harper. Quentin, tá bom. Quanta hora? Quero pergunto. Caralho! Já estou lá! Está o Orlando! Para nós fazer o churrasquinho aqui agora, para o Alifante, filho! Pega lá! Balace na venta! É, vamos, vamos! Vamos, vamos! O goleirão, rapazes, você tem que dizer goleirão nesse título? Onde eu passo é caneco, esquece! Primeira medalha, Paulo! Olha só! Jura raça! Sem drag! Vem! Vem! Esse Minha Noi jogava fácil, velho! É, amigãozinho é bom! Não sei o que, ó! Eles já não gostam de jogar para mim, né? Você treinava no Ribeiro, não treinava? Hã? Você treinava no Ribeiro, né? Eu lembro desse... Tamo junto aí! Esse moleque do Lamar, rapaziada! Vivo! Esse moleque de Ribeiro, ó! Você é de 2008, Marcelo? Minha! Estatura do moleque! Olha o Tommy! Doideira! Não, você não! Quem é esse? Esse goleirinho aqui também! O moleque pega muito, rapaziada! Salve aí, como é que você chama? Você é irmão do Stefan, né? Tamo junto aí, velho! Salve aí! Continua agarrando, você pega muito, velho! Valeu! Eu! Ah, eu não! Ah, o time agora! Faz a fila o time aqui, meu filho! É, eu vou tirar, filho! Ó, pegou o mano que você tá! É, grava aí! Quem é que grava? Você colocando no pescoço... Ô, faz a fila o time aqui, cara! Tá gravando, filho? Tô gravando! Dá um beijinho na medalha! Dá um beijinho na medalha! Dá um beijinho na medalha, filho! O goleirão que vai levantar a taça aí! Traz aí, Elan! Goleirão aí, rapaziada! Traz, traz, traz! Lucas Courtois! Ô, vem, vem! O time vai receber! Ô, ô, ô! Pô, não! Coloca a camisa do palácio! Cadê a medalha? É o holandô! É o holandô! É o holandô! É o holandô que ia dar! Quando eu fui lá na sua casa, te entrega a roupa assim, aí eu lavo lá! Já é! Tem roupa voltada! Essa daqui que eu guardei por lá, cara! Dá um beijinho na medalha, de honra ao mérito! Você foi artilheiro, meu! É o holandô! Que caralho! Não! Entrega, porra! Volta pra casa! É o holandô! É o holandô! Então, rapaz, vai ser entregue a taça que fica na frente do que goleirão! Vai ser entregue aqui pro goleirão! Aí! Todo mundo comemorando, filho! É, bota, cara! É! Balácio campeão! Tirar uma foto ali, só vou tirar uma foto todo mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto